Por que o outubro rosa é tão importante? Porque quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Quando você faz um diagnóstico precoce de um tumor menor que um centímetro, a chance de cura chega a 95%. Oi gente, boa tarde. Meu nome é Silvia, eu sou ginecologista. Eu estou aqui na Casa Tegra para falar um pouquinho sobre o câncer de mama, falar um pouquinho sobre a importância do outubro rosa na conscientização do câncer de mama. Por que existe esse outubro rosa e por que ele é tão importante? Porque o câncer de mama é a doença que mais incide entre as mulheres no mundo. Em 2018, a última estatística fechada agora, a gente teve aproximadamente 2 milhões e 100 mil casos novos de câncer de mama pelo mundo. O câncer de mama é a doença mais prevalente entre as mulheres, é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo inteiro. Aqui no Brasil, antigamente ele era mais prevalente na região sul e sudeste, agora ele já é prevalente no Brasil inteiro. É o câncer que mais atinge as mulheres a partir dos 40 anos no Brasil inteiro. A gente tem em torno de 66 mil casos novos por ano, não é pouca coisa. E estima-se que uma mulher que viver até os 70 anos, uma em cada 12, vai ser acometida por algum dos tipos de câncer de mama na sua vida. E quando a gente fala, são estatísticas que às vezes as pessoas ficam apavoradas, Ah, que medo! Não, mas a gente tem que lembrar assim, que quando a gente fala numa estatística deste tamanho, a gente contempla desde mulheres que têm diagnósticos iniciais curáveis até mulheres com tumores de mama grave. Então, por que o outubro rosa é tão importante? Porque quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Quando você faz um diagnóstico precoce de um tumor menor que um centímetro, a chance de cura chega a 95%. Conforme o tumor aumenta, você tem um diagnóstico de um tumor, por exemplo, de 3 centímetros, essa chance de cura já cai para 70% e assim sucessivamente. Então, a importância do diagnóstico precoce é a melhor estratégia em saúde da vida. Então, a gente não pode negligenciar esse cuidado com a saúde feminina. Então, lembrando que o principal método de rastreio ainda é a mamografia. A gente tem alguns... todo mundo... a gente tem que dar importância, sim, para o autoexame. A mulher tem que aprender a se examinar, mas o autoexame muitas vezes detecta tumores grandes e tumores que já são grandes já são tumores de um prognóstico pior. Então, o melhor a gente tem mamografia, ultrassom, ressonância, mas o exame padrão ouro para o diagnóstico de câncer de mama ainda é a mamografia, que é um exame rápido, seguro, disponibilizado na rede pública. Nesse mês de outubro rosa tem muitas instituições privadas, muitos laboratórios que promovem, fazem ações de saúde muito bacanas. Por exemplo, você tem um plano de saúde, você vai fazer a sua mamografia, você ganha uma mamografia para beneficiar uma paciente que não tem plano de saúde. Times de futebol, o Corinthians, o Palmeiras, o Palmeiras instalam mamógrafos nos seus estádios para fazer os exames e a partir da mamografia você tem o diagnóstico do que fazer a partir desse diagnóstico. Então, as pessoas às vezes... e mesmo assim a mamografia ainda é um exame que tem alguns... ser cercado de alguns mitos, como quase tudo, que a mamografia faz mal, que a mamografia tem radiação, que a mamografia pode provocar algum problema, conversa mole. Mamografia é um exame super importante, tem que ser feito a partir dos 40 anos, independente se você tem histórico de câncer de mama na sua família ou não, até porque... um outro dado interessante, as pessoas têm muito medo de... Ai, minha tia teve, minha mãe teve, não sei quem teve. Só que o câncer de mama familiar, que é um câncer de mama que depende da genética, corresponde a 5% só dos casos. A maioria das mulheres que têm câncer de mama caíram nessa estatística. Uma em cada 12, entre 40 e 70 anos, irá ter um câncer de mama. Então, a maioria está nessa estatística. Os casos de tumores de mama genéticos são só 5%. Então, é de suma importância que a partir dos 40 anos, toda mulher tenha esse cuidado com a sua saúde e de fazer uma mamografia anual. Vai lá e faz. E a partir dessa mamografia, se tiver um diagnóstico de tumor de mama, não tem que ter medo. Tem que ir lá, tem que tratar. E os tratamentos estão cada vez mais personalizados. Os tratamentos, a gente conta com rádio, com químio, tratamento cirúrgico, tratamento imunológico, a sobrevida das mulheres com câncer de mama melhorou muito por conta do avanço dos tratamentos. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que autocuidado nunca é demais. A gente tem que cuidar dos outros. A gente, como mulher, tem essa vocação natural de cuidar de marido, de filhos, de namorados, de não sei quem. Mas a gente tem que continuar cuidando dos outros. Mas a gente não pode esquecer que o autocuidado é super importante. Que você se amar e se cuidar, inclusive da sua saúde física, é de suma importância. Livre de medo, livre de tabu. Procure o seu ginecologista, procure a sua médica. Brigue no sistema de saúde, brigue no seu convênio, faça o seu exame. E, sabe, porque o autocuidado poupa um aborrecimento e salva uma vida. O que eu tenho para dizer para vocês é que ninguém está livre, todo mundo pode passar por isso. Eu tenho, como falei para vocês, eu tenho 56 anos, tive um câncer de mama aos 53. Então, eu como médica não estou livre, não tinha ninguém na minha família. Eu fui fazer uma homografia anual como fazia todos os anos e nunca tive nenhum problema. E fui surpreendida por um pequeno tumor de um centímetro. Fui lá, operei, fiz todos os tratamentos que tinha que fazer e hoje eu estou aqui, ótima, em remissão, tranquila. E, óbvio que não é agradável, óbvio que todo mundo tem medo, ninguém quer um diagnóstico desse. Mas é um diagnóstico que tem que ser enfrentado, é um problema que tem que ser enfrentado. Porque a vida está aí, a vida é isso, a vida é viver, a vida é contar com os amigos, a vida é contar com saúde física. E é isso, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom?